Todo dia é um novo desafio a vencer. Desafios que aos olhos de muitos podem parecer tão simples e para outros tão complexos e insuperáveis, inerentes à condição física, idade ou sexo, na verdade são fases na vida de cada ser humano que jamais devemos esquecer. Isso nos servirá para não voltarmos insensíveis, frios e desinteressados. Isso nos servirá para valorizar a raça e a nossa condição de humanos. Aceitar que temos direito a errar, aprender e superarmos. A não deixar que a luta diária se torne a nossa cadeia perpétua. Dinheiro não é tudo na vida e nem tudo tem preço. Não podemos deixar os valores fundamentais morrerem. É preciso resgatar a família e de verdade dedicar o tempo de que precisam nossos filhos, irmãos, esposas, maridos, mães, pais, avós. Resgatar a verdadeira amizade. Essa que não morre nunca porque não tem compromisso nem laços sanguíneos e surge livre e espontânea sem pedir nem exigir nada. Resgatar a confiança nas pessoas. Acreditar na palavra empenhada. E cultivar, praticar e propagar a honestidade. Exigir o que é justo. Fazer valer os seus direitos. E respeitar os direitos dos outros. Nunca foi tão necessário voltar a acreditar. Nos tornarmos homens e mulheres de fé que acreditem num tempo melhor para as novas gerações. Mas não é só falar. É preciso assumir o compromisso pessoal. Nos transformarmos em agentes de mudanças. Nos espalharmos na sociedade como um vírus na internet. E ver-se de uma vez por todas, conseguimos uma mudança real para a nossa sociedade. E deixamos um Brasil melhor para os filhos dos nossos netos. Você e eu sabemos que o tempo é curto. Então, é tempo de conversar.